Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes, utilizando uma técnica muito rápida. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Primeiro, eu gosto de utilizar a técnica que eu vou mostrar aqui quando os termos das frações são números pequenos, porque aí fica muito fácil. Veja só, eu vou começar colocando um traço grande de fração aqui, acompanhe, ótimo. Em seguida, eu vou realizar algumas multiplicações, isso mesmo, multiplicações. Vou começar multiplicando 3 vezes 4, você sabe que 3 vezes 4 é igual a 12, aqui está. Em seguida, eu vou multiplicar assim, veja só, 2 vezes 4, que é igual a 8. Eu vou anotar bem aqui e a gente vai adicionar, então aqui um sinalzinho de mais, tá? Mas eu vou realizar ainda mais uma multiplicação. Eu vou multiplicar 3 vezes 1, cujo resultado é 3, eu anoto bem aqui. Pronto, já estamos quase terminando. Basta eu repetir o denominador, que é o número 12, e fazer a adição. 8 mais 3, 11. Então, a gente pode até dizer que 2 terços mais 1 quarto é igual a 11 e 12 avos. Se você aprendeu mesmo essa técnica e quer continuar praticando, que tal você realizar a seguinte adição, 1 sexto mais 3 quintos. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. No seu comentário, deixe também uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus